Oi gente, um alerta aí para Sorocaba. Eu entrei no site da prefeitura ontem e verifiquei a segunda dose da vacinação da minha vacina aos que eram da minha faixa etária, hoje no período da manhã até o meio dia. Não havia nenhuma observância em relação aos 90 dias e eu sei que tem muitas regiões que estão adiantando a aplicação da segunda dose, certo? Portanto, eu peguei os agasalhos que eu tinha em casa para doar, para participar e levei para poder fazer a doação. Fiquei naquela fila quilométrica de quarteirão ali ao lado da creche, né? Quando eu cheguei lá, apresentei minha documentação, a moça olhou e falou, ah, mas não é hoje da senhora, é 90 dias, vai ser início de setembro, né? E eu estou voltando porque eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu acho que tem pessoas que se vacinaram com menos de 90 dias, não é? Eu não tenho ainda ninguém com quem eu conversei, vou conversar com as pessoas para saber isso, porque eu acredito que não tem nada demais antecipar a vacina, não pode já ficar sem ela. Está aqui, ó, 90 dias, está aqui o meu cartão, eu já fiz a primeira dose, né? Levei os documentos. Agora, o que o cidadão de Sorocaba está esquecendo é que na matéria da prefeitura, do site da prefeitura, está pedindo doação de alimento, agasalhos e cobertas. E eu não vi isso lá. Ninguém está levando, sabe? Eu acho que é o momento de que você pode comprar ali, come um pacote de macarrão, uma massa de tomate e leva um quilo de arroz, que seja, um pacote de feijão, uma agasalha, uma coberta que você tem em casa, também leva, entendeu? Para ser distribuído para quem realmente necessita, tá? Fica aí um abraço para vocês. Hoje é dia 4, 4 de agosto de 2021. Hoje é quarta-feira, tá?